Música Conexão Rural, a voz do Campo na TV. E por falar em campo, vamos apresentar agora os bastidores do Encontro de Agronegócio do Sul e Sudeste do Pará, o Enagro, realizado em Paroapebas. Realizado dias 2 e 3 de setembro, segundo e terceiro, no Tatersal do Sindicato Rural de Paroapebas, o terceiro Encontro de Agronegócio do Sul e Sudeste do Pará, o Enagro. O objetivo foi contribuir ainda mais com o desenvolvimento econômico de Paroapebas e região. Segundo destacaram o presidente do Sindicato Rural do município, João Barreto, e outras autoridades e convidados que participaram da cerimônia de abertura do evento. E a importância do evento, a gente acredita que é de suma importância, visto que terá a oportunidade de apresentar soluções para os problemas atuais dos sistemas de produção que são implementados nessa região, e também traz proposições futuras, propostas de sistemas de produção a serem implementadas. Eu fico muito satisfeito quando os jovens querem trabalhar, e vocês têm que aprender bastante para ensinar os próximos, tá? Essas palestras são muito bem-vindas em todos os sentidos, porque o produtor rural depende muito de vocês. Porque nós, como produtores rurais, mas do antigo, não tivemos talvez essa chance, igual vocês têm agora os novos produtores rurais, tá? Então aproveite bastante, vamos trabalhar em cima disso, e o Senar e a Federação da Agricultura estão à disposição, sempre participando, e queremos trabalhar junto, que a união faz a força. O IFPA, ele já está aqui em Paralpebas há quase 5 anos, né? E vem com uma proposta bastante, assim, de jovens, né? Que é o integrado, e também nós temos os cursos subsequentes. O IFPA, ele está participando da feira, através de palestrantes, né? Professor Gustavo, professor Riniere. E vejam, a importância desse agronegócio, ele garante a alimentação que é feita na mesa dos brasileiros, né? Então é de grande importância esse evento. Então os desafios para o desenvolvimento sustentável e equilibrado, né? Que o IFPA, ele vem com essa proposta. E a participação das instituições de ensino e pesquisa, né? Sem o qual, não existiria um avanço tecnológico, né? Através da automação, a agropecuária hoje em dia, ela está quase por automatizada. Agradecer pelo convite para mais um ano estar aqui participando junto com essa parceirada, Desse esforço de promover, desenvolver todo esse potencial que tem o nosso agronegócio nessa região. Parabéns a todos os parceiros que estão participando. Vocês, estudantes e produtores. Esperamos que venham mais produtores. Com certeza tem muitos aqui na região. E aí nós temos bastante espaço. E é um momento muito interessante para ele se apropriar de conhecimento, se sensibilizar sempre. Todo momento a gente tem que aprender. Sabemos que o agronegócio hoje, ele é o responsável por manter em frente no PIPE nacional. Também sabemos que Paropebas ainda tem muito a avançar. Mas, com a ajuda de Deus e com a ajuda dos parceiros, logo, logo nós estaremos autossuficiente. Quero parabenizar o prefeito da CIP por o apoio dado ao longo do campo através da Secretaria de Produção Rural, a CEMPRO, que é uma das maiores e melhores equipes do Estado. Digo de passagem. Quero parabenizar também a CIPRO2 por trazer tecnologia através desse evento. Quero parabenizar os parceiros IFPA, SEBRAE, UFRA, SENAR, EMATEC, por essa parceria. Uma pessoa sozinha, individual, não consegue chegar aonde. Mas eu acredito que com essa parceria e juntos, futuramente, Paropebas vai estar contribuindo para a Força Nacional também contribuir com esse PIPE. Então, quero agradecer a todos vocês. Em especial, quero agradecer o âmbito do campo e a todos vocês aqui presentes. Muito obrigado a todos. E conto sempre com o apoio da Câmara Municipal de Paropebas para tudo que for desenvolver agricultura e uma outra matriz econômica com a nossa cidade. Muito obrigado a todos. Agradecer também pela presença. Eu fico muito feliz de ver a casa cheia num ponto tão importante da feira. agradecer o apoio que temos recebido da Câmara, da Prefeitura. É muito importante esse ponto que o Elias falou do reconhecimento do homem do campo, que é quem tem sido a base. E o Enagro é um evento onde a gente vem trazer e mostrar novas tecnologias, conhecimento, que essa é a forma do produtor rural aumentar a sua produção. A demanda mundial por alimento aumenta a cada ano. Então, só com tecnologia, só verticalizando a produção, que o homem do campo vai conseguir ser competitivo, sem precisar aumentar a sua propriedade, sem precisar aumentar a questão do desmatamento. E eu desejo que todos façam um bom proveito das palestras, que sejam proveitosos e agradecer mais uma vez a presença. O objetivo do Enagro é levar conhecimento para os produtores rurais do Sul e Sudeste do Pará. Isso aí, a importância da presença dos alunos da Universidade Federal Rural da Amazônia. Para você, do curso de economia, qual a importância de um encontro desse? A importância do encontro desse como aluno da Universidade Federal Rural da Amazônia nos traz a oportunidade de conhecer os produtos rurais e os produtores e saber identificar até as suas dificuldades e que a gente, como universidade, poder trazer ou apresentar projetos que possam sanar essas dificuldades de cada produtor em suas diversas áreas de produção. Qual a importância desse seminário para você? Ele é bastante importante porque ajuda os produtores rurais a se interarem das novas tecnologias que estão sendo disponibilizadas no mercado. Isso ajuda toda a cadeia a crescer mais. O produtor ganha, a gente ganha, todos nós ganhamos com esse tipo de evento. Estou aqui agora com a Aécio Leite, que é o coordenador do Enagro. Quais os temas abordados e qual a importância desse seminário para a região? Olha, nós estamos realizando, nessa semana, o terceiro Enagro e graças a Deus, mais uma vez, é um sucesso e sem dúvida alguma, quando se fala de agronegócio é importante, é relevante e só tem a trazer benefícios para o nosso município. Uma vez que um terço do PIB nacional é do agronegócio, é provínio do agronegócio. E nós temos palestras aqui em várias áreas. Nós temos palestras voltadas para a agricultura familiar, aproveitamento de solos rochosos, de minérios para a adubação de plantas, de plantações. Nós temos a parte de importância da produção leiteira, a utilização das pastagens, uma forma correta de utilizar. Enfim, há inúmeras palestras, o qual vai trazer muito conhecimento para o produtor rural, o aluno universitário. E acaba beneficiando tanto o aluno quanto o produtor. Exatamente, nosso público-alvo é aluno universitário, do Instituto Federal. Temos aqui produtores rurais, temos aqui profissionais da área do agronegócio, empresas, então é muita gente envolvida. E pecuaristas e produtores rurais estão unidos em prol do Hospital de Amor de Palmas, a capital do Tocantins. Vários leilões vêm ocorrendo nos últimos anos, e dia 22 de setembro acontece mais um. Desta vez, em Redenção, no sul do Pará. Confira. O Conexão Rural apoia esta campanha. Vários sindicatos, vários pecuaristas estão se mobilizando há muito tempo em prol do Hospital do Amor, que será construído em Palmas, que é o antigo Hospital de Barretos, Hospital do Câncer de Barretos. Nós já cobrimos, inclusive, alguns leilões na região aqui, como Marabá, em Canaã, em Paraupebas. E agora vai acontecer mais um grande leilão. Dia 22 de setembro, em Redenção, em prol do Hospital do Amor. Aqui ao meu lado está a Ariana Miranda, uma das coordenadoras deste grande leilão do dia 22 de setembro. É o primeiro que vai acontecer em Redenção? Não. Nós estamos no nosso quinto leilão, só que é o primeiro que toda a arrecadação vai para a construção de Palmas. Primeiro ano que está indo para Palmas. Qual a expectativa? Olha, nós estamos na expectativa, num faturamento de mais de meio milhão. Ano passado, o nosso leilão deu 450 mil, e esse ano a gente está com uma campanha forte, com vários apoios de toda a cidade, todas as casas agropecuárias, e a nossa meta é o meio milhão. E se Deus quiser, a gente vai conseguir. E tem muitos pecuaristas contribuindo. Muitos pecuaristas contribuindo. Hoje nós já temos uns 200 animais, que a gente já ganhou, e a gente pretende ganhar 400 animais para alcançar essa meta de meio milhão. Mariana, evidentemente cada cidade está se mobilizando, mas quem quiser contribuir com a Redenção, qual o telefone de contato? Olha, quem quiser fazer qualquer tipo de doação, não precisa ser só... Às vezes a propriedade é distante, não tem frete, fica inviável, você pode estar entrando em contato no 99154-0569, e a gente vai estar disponibilizando uma conta direto do Hospital de Palma do Tocantins. Você pode estar fazendo sua contribuição, tanto via depósito, boleto, e também pode estar entrando em contato, que a gente vê uma rota para estar pegando esse animal. Só para reforçar, o Hospital do Amor de Barretos, no caso, que era o antigo Hospital do Câncer de Barretos, atende milhares de pessoas ao longo do ano, mas tem uma defasagem aí de cerca de 22 milhões por mês. Para manter esse hospital em Barretos, os artistas sertanejos aí, os cantores, se mobilizam, contribuem, mas mesmo assim o hospital precisa de apoio. Com a construção desse Hospital do Amor em Palmas, vai atender muita gente da região norte, aqui do sul do Pará, do norte do Tocantins, do sul do Maranhão, enfim, essa região toda. Daí a importância, né, Arianna, dessa contribuição para que esse hospital realmente seja construído em Palmas. Isso. Uma grande vantagem seria para o nosso próprio paciente, porque se tem paciente de Paralpebra, de Marabá, de Tucumã, o paciente já sai debilitado, ele fica três dias na estrada e ele chega lá, toma vários químios e aí volta e baixa a imunidade. É muito desgastante para o paciente ir para Barretos fazer o tratamento, é muito distante. Tem paciente que fica mais de três dias na estrada, tem que ir dormir, esperar ter outro ônibus, tem cidade que não tem aeroporto, igual a Redenção, muitos não têm condições de ir de ônibus, tem que ir para Palmas, tem que ir para Marabá. Então, esse hospital sendo construído o mais rápido possível no Tocantins, em Palmas, vai ficar no meio do caminho, facilitando a vida de muitos pacientes. Ok. Sucesso para vocês. Muito obrigado. E a gente deixa o convite aqui, e espera você no dia 22 de setembro, lá em Redenção, para fazer a cobertura do nosso evento. Ok. Portanto, reforçando, participe, contribua com este grande leilão do dia 22 de setembro, reforça sua doação, 22 de setembro, em Redenção, mais um leilão em prol do Hospital de Amor. A seguir, apoio da SEMPRO tem sido fundamental para o fortalecimento da agropecuária no município de Paropebas. Aguarde. Skyway Viagens. Somos uma agência especializada em viagens sob medida, customizando o roteiro de acordo com o seu desejo e a sua necessidade. Passagens aéreas nacionais e internacionais, pacotes de viagem, reserva em hotéis e pousadas, cruzeiros marítimos, locação de carro, seguro de viagem. Conheça também nossos roteiros regionais, Rota City Tour, Rota das Águas, Rota do Búfalo e Rota Carajás. Consulte-nos e confira nossos preços, segurança e agilidade em nossos serviços. Skyway Viagens. Viajar é viver. O frigorífico Rio Maria inaugurou sua segunda unidade em Canaã dos Carajás. Agora ficou mais fácil, vantajoso e seguro para você, pecuarista da região. Em seus dezesseis anos de atividade, o frigorífico Rio Maria sempre teve como compromisso trazer transparência no abate de bovinos e segurança nas suas negociações. É uma empresa tradicional no sul do Pará, concentrando todos os seus investimentos na região. Frigorífico Rio Maria. Confiança e qualidade. Chegou em Parauapebas a Arma Preve, a sua corretora de confiança. Venha fazer seu orçamento sem compromisso. Trabalhamos com plano de saúde, plano odontológico, seguro de carro, seguro de vida e seguro de frota. Temos planos empresariais e individuais. Uma empresa com mais de 20 anos no mercado, oferecendo qualidade e confiança para seus clientes. Arma Preve, localizada no Center Cidade Nova. Meus amigos de Parauapebas e região, se vocês desejam aprender a tocar algum instrumento, procurem a Escola de Música C&S, ali na Rua D, 421, atrás do Eletro Mateus, do bairro Cidade Nova. Para maiores informações, ligue para a Escola de Música C&S, do telefone 94-99239-8142. Fale com o professor Paulo Sérgio e aprenda realmente a tocar um instrumento. Escola de Música C&S, ali na Rua D, 421, no Cidade Nova. Internet Banda Larga é com a Flecha Net. Serviço de internet de alta performance. Flecha Net, suas escolhas colocam você à frente. Flecha Net, sua plataforma digital. Solicite nossos serviços. Fone 94-981-16-7471 ou 3346-1333. O IOP, Instituto de Olhos de Parauapebas, possui estrutura para atendimento avançado em oftalmologia. Conta com os mais modernos equipamentos para diagnósticos e profissionais de excelência. Dr. Hipólito Reis, Dr. Miguel Reis e Dr. Camila Xavier. O IOP oferece os seguintes tratamentos. Cirurgias a laser para correção visual, catarata, glaucoma e de retina. O Instituto de Olhos de Parauapebas está localizado na Rua D, 585, no bairro Cidade Nova. Agora você pode contar com a Master Brasil Proteção Veicular, que lhe oferece coberturas contra roubo, colisão e muito mais. Além de uma rede nacional credenciada de assistência 24 horas. Atendimento virtual em sede física com excelência e rapidez. Venha fazer parte desta grande família. Master Brasil Proteção Veicular. Nossa missão é a sua proteção. Rua Santa Rita, número 9, Rio Verde. Fone 33520399. Agora em Parauapebas, você conta com a Mac Forte. Máquinas, equipamentos e mangueiras hidráulicas. A Mac Forte abre às 6 da manhã e fecha às 18 horas, de segunda a sexta. No sábado, das 6 às 13 horas. Plantão 24 horas, no telefone 99199-1975. Na Mac Forte você encontra parafusos, mangueiras hidráulicas, ferramentas, abrasivos em geral, botas de segurança e EPIs em geral. A Mac Forte fica na Avenida Liberdade 398, no bairro da Paz, em Parauapebas. Vende-se bela e aconchegante chácara de seis alqueires e meio, a 7 quilômetros da Palmares 2 e a 30 quilômetros de Parauapebas Pará, próximo à Ponte do Limão. Local com um amplo pomar, incluindo laranja e limão e 20 pés de coco. Uma casa de madeira com varanda na sede, com três quartos e água encanada por gravidade. Três represas, duas nascentes de água. Barracão na beira do rio Parauapebas. Área com pasto suficiente para criar 40 rezes. Curral com duas remangas e embarcador. Mais informações? Lima Rodrigues, 94-992-22-71-40. Ou Sr. Henrique, 981-35-3238. Curral com duas remangas e embarcador.